Eu sou Paulo Amarandes, sou daqui da Fiocruz, quero primeiro agradecer a todo mundo que veio. Foi uma convocação feita um pouco às pressas, e por isso quero fundamentalmente agradecer ao Iaco, ao Seikula e à Sofia, a disponibilidade, a possibilidade de vir aqui. Ele veio originalmente ao Brasil a convite do Instituto NOS, em São Paulo, que eu também quero agradecer a generosidade do pessoal do Instituto, abrindo essa possibilidade na agenda, de nos dar um dia inteiro de seminário com o Iaco, para a gente conhecer com maior profundidade e o saber e o fazer do diálogo aberto. E agradecer também às FOC, Associação de Funcionários da Fiocruz, que nos está ajudando, à Escola Nacional de Saúde Pública, e ao programa, ao PROEX, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública. Para agradecer mais uma vez ao Iaco, eu acho que é um momento muito importante no Brasil a gente aprofundar o conhecimento do diálogo aberto, que está sendo conhecido, reconhecido no mundo inteiro, tem vários cursos sendo feitos, ele me falou, vários países de Índia, Nova Zelândia, Austrália, Europa, já em vários países, Estados Unidos, Inglaterra, fazendo cursos, mestrado e tal. Nós gostaríamos muito de que o livro dele, que nós já tivemos a honra de traduzir e sermos os editores aqui no Brasil, já estivesse pronto, mas os tempos institucionais também são, às vezes, lentos, especialmente para mim, que sou um cara agitado, hiperativo, graças a Deus, sempre fui, e ninguém nunca me medicou por isso, então eu dou trabalho. Nós gostaríamos que o livro estivesse pronto, mas, em breve, nós já estamos organizando o terceiro seminário sobre drogas psiquiátricas, uma perspectiva que o livro esteja pronto, até lá ele vem. Então, eu estou agradecendo ao Paulo pelas palavras agradáveis de abertura. Então, nós vamos ajudar aqui como fazer. Ele gostaria de falar em finlandês, mas pouca gente iria entender. Também poderia falar um pouco em espanhol, mas seria mais complicado para ele. Então, ele decidiu falar em inglês, traduzção em português. Então, ele vai poder pensar duas vezes, em inglês e em português quando ouvir. Então, eu percebi que muitos de nós já nos conhecemos, e eu sei que vocês estão familiarizados com a ideia do Open Dialogue, com essas pessoas que já foram vistas, já estiveram aqui outras vezes. Então, na apresentação de hoje, eu tento abrir alguns elementos específicos que, para mim, são muito importantes para entender, digamos, o poder da prática dialógica. Então, na apresentação de hoje, ele vai trabalhar algumas questões específicas que são importantes para a compreensão do Open Dialogue. Repetindo algumas das básicas, porque isso é sempre necessário para fazer um frame, mas também para ter foco em questões que nós estamos mais interessados em. Algumas questões, porque tem que fazer um recorte, mas são as questões que são importantes para tratar. Então, ele vai trabalhar essas questões, vai trazer alguns dados de pesquisa, e especificamente como o Open Dialogue lida com casos de psicose. E depois, na tarde, eu pensei que essa foi a minha ideia, que nós pudéssemos focar um pouco mais sobre as ideias dos dialogos nas reuniões com nossos clientes. E, especialmente, o interesse do embodimento, porque isso realmente tem sido muito importante para mim, recentemente, para entender que o dialogo é uma prática embodida. Ele fala do embodied practice, até um conceito, vou pedir até para o Fernando para a gente ajudar a traduzir, porque é uma palavra-chave que vai ser usada muitas vezes. Eu acho que é importante, porque a palavra embodiment seria a incorporação, virar algo que se incorpora, que vira a própria experiência corporal, física. Quem leu o Merleau-Ponty fala bastante disso, particularmente visível e invisível. Então, é um conceito fundamental, porque são as experiências nossas, como essas experiências são incorporadas, se tornam algo vivo. Alojadas no corpo, poderia dizer assim? Não só no corpo, mas aquilo que é incorporado, mas não no sentido meramente corpo, mas uma experiência que ela é vivenciada. Nós estamos tentando, como um conceito, nós estamos tentando não só traduzir a palavra, mas entender o conceito, porque nós usamos o embodido muitas vezes, de agora. Sim, sim, sim. Em espanhol, eles usam a palavra corporal. Corporal, encarnal. Encarnal, também pode ser encarnal. Em Merleau-Ponty também fala assim. Mas, claro, nós vamos focar um pouco mais, porque é um conceito muito broad. A gente vai voltar nele para trabalhar com vocês. Ele está falando da formação dele, que ele é um psicólogo clínico, que pode ser visto de duas faces. Os primeiros 20 anos trabalhando na prática clínica, sendo parte do time em Lapland, na Finlândia, para desenvolver a nova ideia de família centrada para a psiquiatria. Os primeiros 20 anos trabalhando no Family Center Idea, que é na Lapônia, que é onde ele reside. E naquela fase, começando a fazer pesquisas sobre isso e a escrita. E na outra parte, fazendo pesquisas e trabalhando. Depois de 20 anos, se mudou para a universidade, onde está trabalhando já há 20 anos. E agora, muito feliz porque aposentou-se. E ele se aposentou exatamente porque o interesse do Open Dialogue no mundo cresceu. E ele está trabalhando mundialmente para suportar práticas de Open Dialogue. At the moment, we have, for instance, training programs going on in 18 countries. E tem hoje programas de Open Dialogue in 18, 18 países. And we think that our training and our programs go on in three different levels. E os programas, ele tem três níveis diferentes. The most used idea is to have a kind of foundations training in Open Dialogue that is conducted within nine to ten months. foundation, the sponsor, that is a foundation, that is a foundation that is financed. Like a introduction to Open Dialogue. That would be a introduction to Open Dialogue. And this training seems to work in a situation in which the teams that are working come together so that they can work in between the training blocks, training situations. So that this training seems to be effective if teams... Affecting the teams? Affecting. 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 E esse tipo, he thinks it's a bastante effective. Yeah. If teams participate and it's especially aimed at teams working in the new way because in between the training days these teams can practice in their units. A practice work. Yes. 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 So, this training includes training as a practice. Yes. If they have the work teams, then you can see the effectiveness because they all do training and they all do it. And they all do it. Yes. 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 So, for a single clinic, this nine months training is not enough. Yes. 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 And then we have generated a three years training in Open Dialogue. It's called a Certificate in Open Dialogue. Yes. 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 o nome de Certificator, quer dizer, ele sai com um certificado de formação em Open Dialogue. É um treinamento em psicoterapia, e ele segue basicamente o tanto tempo, o programa e as horas, enfim, que seria um treinamento em outros tipos de psicoterapia. Londres, Nova York, Sydney, Austrália, que esse programa tem acontecido. Esse programa é de três anos, de nove meses em 18 países, e esse de três anos em quatro. E existem outros programas também nesses dois países. Na verdade, me parece que quando eu estava visitando Curitiba e Sao Paulo, que parece que havia interesse de ter esse tipo de treinamento também pela primeira vez no Brasil. E aí no Brasil tem Curitiba, São Paulo, que tem interesse em montar esse programa. E, em adiante, nós também temos treinamento para pessoas que já têm, por exemplo, treinamento de terapia família, ou outra forma de treinamento de psicoterapia. E nesse treinamento que acontece em Helsinki, eles podem ter uma acreditação para ser treinadores em Open Dialogue. E a terceira modalidade são para as pessoas que já têm uma experiência em terapia de família, ou em algum outro tipo de psicoterapia. Esse programa, ele acontece em Helsinki, e são certificados também. E é planejado de uma maneira que é possível para os visitantes internacionais. É treinamento em dois anos, e há, em qualquer outro, cinco dias de treinamento em Helsinki, nesse treinamento. Em dois anos, cinco treinamentos. Então, esse programa, ele prevê cinco encontros ao longo de dois anos, lá em Helsinki. E, já, agora, há um segundo grupo de pessoas que estão lá. Estou muito fascinado com esse treinamento, porque há muitas pessoas muito avançadas que têm uma longa história de trabalho, e agora estão dispostas de começar a treinamento em seus próprios países. O segundo grupo? Não? O segundo time? Então, agora eles já estão recebendo a segunda turma com esse tipo de... com essa proposta. Ele está bastante entusiasmado pela pluralidade e a formação, essa bagagem que essas pessoas têm chegado para lá. Então, nós participamos de Austrália, Japão, USA, e muitos, muitos países europeus. Então, Japão, Austrália, e vários outros países. Então, meu discurso agora é adivinamento? Ele está fazendo agora a propaganda dele. Por favor, venha para esse treinamento. Por favor, venha para esse treinamento. É muito... As pessoas estão muito entusiastas. Eu sou responsável pelo treinamento, e eu também estou muito, muito feliz com o que acontece em nosso grupo. Ele tem ficado muito gratificado com o que tem visto nesses grupos. Porque com isso, o que tem acontecido é que tem se formado uma rede, uma network entre essas pessoas que têm vindo de partes diferentes do mundo. Então, são 55 pessoas hoje que estão nesse treinamento. No Brasil, é muito fácil voar até a Finlândia. É, só uma escalazinha rápida em Paris, Frankfurt, é bobagem, não é? Na Austrália, é muito mais longe para levar a voce. A Austrália é mais longe. E tem pessoas da Austrália. Então, bem-vindos. Por favor, sejam bem-vindos. O próximo grupo começa em junho. Ah, em 2020. Ah, no mais junho do ano que vem. Dá para se programar, então. Isso. Essa introdução é também para destacar a ideia que nós temos percebido que... Ou, na verdade, duas coisas. Nós temos percebido que essa prática dialógica é tão diferente de qualquer prática que nós usamos que nós realmente precisamos de educação profunda para isso. Isso aqui, essa introdução, é para sublinhar que o Open Dialog é uma prática que realmente difere das outras. E o segundo mensagem, para mim, é que, talvez, ainda mais sério, é que o que aconteceu com o nosso campo durante esse extremismo movimento de Reducciónist brain ideias, toda a treinagem, toda a educação do trabalho foi também perdida. Como é que? Toda a educação do trabalho foi perdida? Sim. Não mais treinagem, não mais educação. Não, não entende o que você pode dizer. O que as pessoas perdidas? Não, o sistema perdida, so that there was no training anymore for the people in the psychiatry? A questão é a seguinte, that in psychiatry there is no training, no, 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 in Brazil... During the 25 years or 30 years that we have had in psychiatry, there has been totally disacknowledged the importance of training and education of the staff. not continuous training of the staff. No. É que não existe uma... No Brasil we have a concept called educação, era educação continuada, agora a gente chama de educação permanente. There is no continuous education to the psychiatrist after they get the certification. Not only psychiatrists, but also other professors. É que as pessoas de nível superior, depois que elas... Em resumo, é isso. Depois que elas têm o seu certificado, não tem um programa de educação continuada. One doctor, for instance, in Australia said that... Jaco, you are speaking about this, doing psychotherapy in the hospital. Ele perguntou... He asked it to you? No, his comment was... His comment was that... Jaco, you are speaking about psychotherapy in the hospital, but what happened in my field, when I was at the 80s working in the hospital, there were a lot of psychotherapists working in the hospitals in Australia. Nowadays, none. Zero. And because there was this extremist idea that everything, problems can be reduced to the brain, in only knowledge that we needed only to look at the brain. É porque essa redução de falar que tudo o que acontece é um problema cerebral. Tudo é cerebral. Isso tem sido muito difícil, especialmente para as pessoas que têm algum tipo de... que sofrem de alguma psicose. Eu vou evitar... So, I will not use the term transtorno psicótico, ok? Só para ficar claro, assim, um conceito. Because transtorno psicótico... Psicótico... I will not use transtorno psicótico, I will say psychosis, para não colocar a psicose como um transtorno mental. I will not use the word transtorno... Yes, to use just psychosis, because just to... Now to define the concepts that we use. So, I will say psychosis as a fact, not as a illness itself. So, I will not use the term... Yes, I use the term psychotic problems. Ok. Então, o termo que ele usa, vou usar o mesmo termo que ele usou. Problemas psicóticos. And the families of the psychotic patients were totally disacknowled and abandoned. As famílias dos psicóticos... Abandonam. Abandonam, não é? Foram abandonadas. Foram abandonadas. And why I'm speaking about... Perhaps you may think that these trainings of one year or three years or two years, much, it's a lot too much. Tá. E talvez um ano, dois anos, três anos, pode só parecer que seja muito. For instance, in one program that we started in the USA, they asked me to propose training, and I made a proposal for two years training, and they responded that... What? Are you kidding us? You are thinking two years, we give you two days. And in two days, you only can learn tricks, and open dialogue, and human way of dealing with person does not happen with tricks. that really need profound civilization, how to be human, how to be in a real practice. Então, a questão é a seguinte, em dois dias, você vai aprender pequenos truques. A questão ali é da formação da pessoa. É a formação. Esses dois anos, é um percurso de dois anos para que seja trabalhada também a formação da pessoa, de uma forma mais plena, mais ampla. Se você quer ter boas práticas, você tem que ter um bom treinamento. E aí, ele coloca a questão de trazer questões humanas para um tratamento. E daí, esse tempo, esse percurso de dois anos. Então, ele vai trazer alguns resultados que foram publicados agora recentemente, em outubro agora. O programa do Open Dialogue já acontece há muito tempo, sempre com pesquisas, conduzindo com dados de pesquisa, e ele traz o resultado, ele vai trazer os resultados. E nós tivemos três períodos de inclusão dos pacientes psicólogos no West-Lapland. Tem três períodos de inclusão dos pacientes. O primeiro foi de 92 a 93. O primeiro episódio. É, de primeiro episódio. E esse programa foi parte do Finlândia Nacional de Finlândia. Esse programa é parte de um programa nacional da Finlândia, o Finlândia Nacional de Finlândia. Essa sigla API significa ACUT. É, programa integrado. Programa integrado. Abordagem de primeiro episódio. De primeiro episódio. Abordagem de primeiro episódio de psicólogos. O primeiro episódio, será que é bom falar o que é um primeiro episódio? Aqui está todo mundo familiarizado? Maybe it would be necessary to tell what is for you. Okay. It's for these patients who were included in this study never before had psychotic treatment for their psychotic problems. O primeiro episódio da psicólogos é aquele que realmente que a pessoa nunca teve um episódio anterior, nunca foi tratada, e eles conseguem, na Finlândia, fazer uma abordagem logo nesse primeiro episódio. Uma preocupação dessa primeira abordagem é saber o lugar, o papel que as medicações vão ter nesse tratamento, nesse tratamento do primeiro episódio. E dessas três unidades, Weston Lapland sendo uma dessas três unidades, não começou a medicação de psicólogos no começo do tratamento. E dessas três, em três unidades, uma não inicia medicação no primeiro episódio. E essas três foram comparadas com três outras que usam a medicação de uma forma tradicional. E essas três foram comparadas com três outras que usam a medicação no primeiro episódio. Só um em três, em Lapland, não usou a medicação. Todas as três. Olha só, só para corrigir. Todas as três unidades na Lapônia, elas não usam. E aí o grupo controle que ele tem são três outras unidades fora da Lapônia, em Finlândia. As outras três. As outras três unidades são na Finlândia, em Lapland, ou não? Não na Lapland. Uma foi na Lapônia. Uma dessas três é dentro da Lapônia e as outras duas não. E a ideia na nossa prática foi que a medicação neuroleptica só começou se a intervenção psicossocial não for suficiente para recuperar. E a noção básica é a seguinte, a medicação antipsicótica, não sei se... a medicação psiquiátrica, o melhor termo usado. Ela só é usada quando as intervenções psicossociais não são efetivas. Não são eficientes. Eles não são eficientes. Eficientes. Os neurolepticos não são eficientes. Neurolepticos, isso. são só os neurolépticos, nos pacientes psicóticos. Outras medicações, por exemplo, ansiolíticos, elas podem ser usadas, elas são usadas. E nessa pesquisa, nós realmente começamos a ter resultados surpreendentes. E nessa pesquisa, tiveram alguns resultados surpreendentes. No início, apenas 25% começaram a medicação e, em dois anos, alguns 30% usaram a medicação e a maior parte das pessoas foram tratadas sem essa medicação neuroleptica. medicação. No princípio, apenas 25% usaram. 25% e em quantos? No início, 25% começaram, durante dois anos, 30% usaram a medicação, e 70% não usaram a medicação neuroleptica. E, como vocês veem, 84% voltaram para o emprego ou estudos. E mais de 80% não tiveram nenhum episódio psicótico nos outros dois anos de follow-up. E então continuamos com a nossa própria pesquisa, que se chama ODAB-2, 94% a 97%. Então, eles começaram a conduzir um outro trabalho, que é esse ODAB-2, de 94% a 97%. E descobriram que o processo de tratamento com muito poucas medidas neurolepticas e o resultado do tratamento foi o mesmo, na verdade, um pouco melhor comparado com a primeira parte. Esse aí foi, eles usaram a mesma coisa. E os resultados de 94% foram muito semelhantes aos resultados anteriores. Esses trabalhos foram muito criticados. Por exemplo, um grupo de professores na Norte saiu e disse que isso é fraude. Nós excluímos os pacientes mais difíceis. Um grupo de professores na Finlândia falou textualmente que era fraude. na Noruega. Desculpa, na Noruega falou que era fraude e porque tinha excluído o grupo de pacientes mais graves. e, portanto, a partir do de um desculpa, mas também porque nós tínhamos nosso próprio interesse se esse tipo de resultado permanecer, nós replicamos o estudo 10 anos depois, 2003 até 2005. e, novamente, os resultados foram muito semelhanes. e, agora, nós fizemos 19 anos seguida aproximadamente sobre os pacientes que vêm para o tratamento em todas essas três cohortas e fizemos uma comparação com o resto da Finlândia. Então, nesse tablo, OD refere-se aos Laplandos, 108 que se compararam com o tratamento como usual na Finlândia, 1763 pacientes. E, muito surpreendentemente, há diferenças no uso dos serviços que eles fizeram durante esses 19 anos. Há muitas diferenças entre os resultados dos serviços, diferenças bastante significativas. Primeiro, a diferença de mortalidade por doenças. É maior no resto da Finlândia. Mas, se nós tomamos em conta que as pessoas que vêm mais jovens no tratamento do Laplandos não há mais essa diferença. Se nós controla o fator da Finlândia. Se você controla, se o paciente... Se você controla o da Finlândia, porque as pessoas vêm mais jovens no tratamento do Laplandos do Laplandos tem uma diferença no uso de hospitais, em dias de hospitais por um mês, quase todos os pacientes na Finlândia foram hospitalizados mais de um mês comparado com 18% no Laplandos. mas, em outros parâmetros, a diferença é significativa. Por exemplo, a internação é maior que 30 dias na Laplandos é da 18%, enquanto no resto da Finlândia é da 94%. half of the patient in the rest of Finland, 50%, have ongoing contact in the psychiatry. Ongoing contact? Como é que eu quero dizer? É, que mantém um contato com o sistema. Tá. O contato, só 50% mantém, e 18%... Bastante. É, bastante. E que continue. Comparado com 28% no Laplandos. Comparado com 28% no Laplandos. At the moment of the follow-up, more than 81% were on neuroleptics in rest of Finland compared to 36% in Western of the patient who were treated in Western Laplandos. É, em uso de neuroleptics, 81% no resto da Finlândia, enquanto naqueles na Laplandos, em Open Dialog, 36% somente. And the most dramatic difference is the number of differences in the disabilities, how many are living on retirement because of incapacities. Tá. E muito significativo são as incapacidades, que seria pessoas vivendo com benefícios e fora do trabalho. Então, é 61% no resto da Finlândia, enquanto 33% daqueles que estavam em Open Dialog. o número de pessoas aposentadas por invalidez, seria o termo aqui do Brasil. Aposentado por invalidez, 61% no resto da Finlândia e 33% apenas. Isso é um resultado muito surpreendente. São resultados muito surpreendentes. porque isso é muito significativo porque se acreditava que intervenções muito precoces, elas não surtiram efeito depois de 5 anos. Mas aqui, ainda, após 19 anos, as diferenças são visíveis. Mas aqui, os resultados mostram que depois de 19 anos de acompanhamento, as diferenças são, os resultados são significantes. E é importante se realize que isso não é uma pesquisa de seguida porque não temos nenhum controle do tratamento depois dos primeiros dois anos. Tá. E isso, ele deixa claro que não é resultado de follow-up, porque depois dos dois primeiros anos de tratamento, nisso, eles não têm contato. I just return to one result here, because ongoing contact, so the rest, the people that was keeping contact with the hospital in the rest of Finland, the contact was not, the contact with the therapeutic group was not variável. One, one important data to make that person não tem mais episódios psiquiátricos, não é isso? Nós não sabemos por que razão eles são contatos, porque isso é um estudo de registro-based, mas sabemos que a maioria deles, depois de 19 anos, tiveram algum contato em serviços psiquiátricos. Porque aí, quando eu voltei aqui no terceiro dado, no terceiro ongoing contact, embora haja um contato de follow-up, o follow-up fora do open dialogue não mostrou um resultado maior. Quer dizer, estar em contato com as equipes de saúde, com outra metodologia, não surtiu o efeito dessa intervenção por dois anos e depois eles não fazerem follow-up. Ficou claro isso? Ficou, não é? Só voltei porque o dado parece que o acompanhamento maior é fora da Finlândia, o contato maior é. E é, só que, na verdade, isso não repercute em resultado terapêutico. Mas eu estava dizendo que isso não é um contato de follow-up, e se eles têm uma crise, eles podem se reunir com um trabalho muito tradicional em psiquiatria que imediatamente prescreve, por exemplo, medicamentos. Bom, eles mudam para fora em outro lugar da Finlândia, se eventualmente eles têm uma crise psicótica, eles vão procurar um psiquiátrico, o psiquiátrico imediatamente vai misprescrever o neuroleptico. e assim, e para mim é muito surpreendente que, nevertheless, o que acontece na primeira crise, os serviços ainda estão visíveis na forma que eles precisam de ajuda depois de 20 anos. E para ele é surpreendente que esse trabalho que é feito nesses dois anos, ele acaba sendo, tendo efeito depois de 20 anos de seguimento. Essa prática dialógica, então, ela pode provocar uma grande mudança na maneira de lidar com a psicótica. Last summer, eu recebi essa e-mail letter de Jordi Marfa. Jordi é um psiquiatra que trabalha em Barcelona, com mais de 45 anos de experiência no campo. Ele, agora, no ano passado, recebeu uma carta do doutor, um e-mail do doutor Jordi Marfa, que é um médico psiquiatra de Barcelona. Trabalha em Barcelona. É, que tem 40 anos de prática. Ele tem mais de 45 anos de experiência. É, mais de 45 anos de experiência que ele tem. E ele é o chefe de uma pequena unidade. Nessa letra, ele escreveu que quando eu tive um seminário em Madrid, em 2016, tivemos uma conversa no dinheirão, e ele parece que está perguntando como seria possível aplicar o diálogo aberto nas suas unidades. Tá. Então, em 2016, eles tiveram uma reunião, e aí ele perguntou como que ele poderia implantar o Open Diálogo nessa pequena comunidade. Então, ele disse, se você tem um time que consiga fazer algumas reuniões, isso é possível. Então, ele escreveu, bem, eu fiz. Ele começou a atender os pacientes nesse estilo do Open Diálogo. Ele formou um time. E aí tinha um assistente social, uma enfermeira. E aí tinha um psicólogo que trabalhava mais de uma maneira psicoterapia. E aí ele descreve esse exemplo de uma jovem mulher que veio para o tratamento. Então, ele dá um exemplo de uma jovem mulher que chegou para o tratamento. Eles tiveram 20 encontros com o paciente, com a sua família, e, às vezes, também amigos que vinham para o tratamento. Então, ele teve 20 encontros com a paciente, família e, eventualmente, amigos também que participavam. Então, trabalhando em uma equipe e muito intensivamente ver com a família e, às vezes, também o resto do network social. Isso é o centro do Open Diálogo. Então, o coração do Open Diálogo é isso, né? Reuniões com a família e com a rede social dessa pessoa. Então, ele escreveu, os resultados são absolutamente shocking. Paramos os medicamentos antipsicóticos em quatro meses. Encontrou um novo trabalho em três meses. Tirou a carteira de motorista. E agora, está começando estudos na universidade. Eu não sei o jovem. Você decide o que é jovem. isso é surpreendente, né? Porque os resultados são absolutamente chocantes, escrito por um psiquiatra que tem 45 anos de experiência. Alguma coisa acontece que você não tem como esperar. Na verdade, muitas vezes eu ouviu esse tipo de comentário de vários terapistas e psiquiatristes, por exemplo, na Itália, onde nós temos grandes projetos. E ele ouviu esses comentários de vários profissionais, de várias pessoas experientes, na Itália, por exemplo, que ele... E para mim, a questão aqui é agora que a ideia desses reuniões dialógicos não é um tipo de método ou de novo truque que nós adotamos, mas é o oposto. Ele está dizendo que o Open Dialog não é nenhum novo método e nem nenhum truque. É o oposto. O oposto é no sentido de que a prática dialógica permite que se traga elementos básicos para a vida, da vivência. E, para mim, a ideia desse poder do diálogo é abençado por esse filosófico Mikhail Pachtin. E a base é teórica do Open Dialog de Mikhail Pachtin. E, naquela citação, ele diz que, na verdade, a vida é diálogo. e ele diz que a vida é diálogica. Ele diz que viver significa participar de um diálogo, viver é participar de um diálogo, perguntar, responder, concordar, e aí por diante. E aí por diante. E aí ele diz que, nesse diálogo, uma pessoa participa completamente e durante sua vida com seus olhos, lábios, mãos, alma, espírito, com seus olhos, lábios, mãos, alma, espírito, com seu, todo o corpo, e isso, as ações, as ações. Isso é que é incorporação, Embodiment. Isso é exatamente a parte do Embodiment. E ele diz aqui duas coisas extremamente importantes. Tá. Ele diz que existem duas coisas importantes. e uma delas é que a gente participa desse diálogo desde muito cedo na vida de cada um de nós. Isso é o que é importante nos estudos da intersubjetividade. em que as pessoas têm uma capacidade inata. Isso é fundamental, acho. Isso que ele vai começar a falar é fundamental. Porque isso daí mostra alguma coisa que é da natureza humana. E, para mim, isso é muito fascinante porque, na verdade, a vida é muito simples. Isso, para ele, é muito fascinante porque a vida é muito simples. Quando eu venho ao mundo, eu preciso aprender a respirar, e, se eu não respirar, eu morro. Quando eu venho ao mundo, eu preciso aprender a respirar, senão eu morro. E, segundo, o que é importante é que, quando eu venho ao mundo, eu preciso aprender a estar em diálogo, e, se eu não estou em diálogo, eu morro. E, se eu não estou em diálogo, eu morro. E é tão simples. É simples. Inspirar e dialogar. E dialogar. Algumas pessoas perguntam qual é a indicação e as contraindicações da prática dialógica. Para mim, essa pergunta não existe. Porque seria o mesmo que perguntar qual é a indicação para respirar. Isso não faz nenhum sentido para mim, porque é a mesma pergunta de qual a importância de respirar. E a gente já sabe a resposta. E isso é realmente importante porque, se a gente pensa dos pacientes mais difíceis que estamos trabalhando, ou os serviços que usam, isso é importante, particularmente, quando a gente está em casos, pensando nos casos mais difíceis, que a gente lida no dia a dia. E aí, esses pacientes difíceis, eles resistem ao tratamento, eles não resistem ao tratamento, basicamente. E porque ele está vivo, evidentemente, ele tem uma experiência dialógica. Caso contrário, tiveram experiências dialógicas. Isso também significa que ele não pode estar sem responder. Todas as pessoas respondem. um aos outros. E eu acho que isso é o que acontece, por exemplo, nas experiências quando Jordi escreveu que o resultado é absolutamente choque. Algo que eu não esperava de acontecer. Freud? Exemplos, Freud? Não. Isso é algo que eu acho que aconteceu com Jordi, que escreveu que o resultado é absolutamente choque. Ah, então, isso faz ele compreender por que essa pessoa escreveu para ele, porque esses resultados são chocantes. Outra coisa que o Michael Bartkin fala é que o diálogo não é só o falar, que a gente participa do diálogo com todo o corpo. E isso para ele falou que foi uma grande, provocou uma grande mudança de como que ele compreende hoje a prática dialógica do que ele compreendia 15 anos atrás. porque até então a questão para ele era que trabalhava a prática dialógica basicamente com a fala verbal. Mas agora eu acho que 90% é tudo além do diálogo. Mas agora ele percebe que 90%, 90%, 90% da prática dialógica não é verbal. Eu acho que nós, os adultos, somos um pouco desguidos na nossa forma de pensar, porque nós temos acesso a formar palavras e nos informar em palavras, e nós pensamos facilmente que isso é a coisa mais importante. Isso porque a gente... Pode falar? É. É, quem... Isso. É, porque com adultos a gente tem a noção de que as palavras são mais importantes no diálogo propriamente. é uma impressão. Não, escondemos muitas coisas. Escondemos muitas coisas. Nesta outra situação de Partin, ele diz de uma maneira tão bonita que o diálogo não é uma ferramenta para algo, mas é o objetivo de tudo. Tá, que a prática dialógica não é uma ferramenta, é a coisa em si. É a própria ação. É a própria ação. E ele diz que no diálogo a pessoa não só se mostra outwardly, mas ele se torna para a primeira vez o que ele é. Pegou? Não. Pode-se repetir? No diálogo a pessoa não só se mostra de fora fora, mas ele se torna pela primeira vez o que ele é. No diálogo a pessoa não apenas se mostra de fora fora, mas ele se torna pela primeira vez o que ele é. formando a pessoa como humanos, nós se tornamos humanos em relação com outras respostas que temos. É que a nossa formação é que nós nos formamos como sujeitos, como humanos, é melhor traduzir como humanos. como humanos nós nos formamos na relação. E para mim, porque eu fiz muitas pesquisas em mim e também com o meu time nos processos em Lapland, eu sei que os resultados são muito diferentes comparados com qualquer que nós conhecemos da psiquiatria até agora. E nesse trabalho, com a equipe dele, com a equipe dele, ele percebe quão diferentes são os resultados quando se compara com as outras práticas psiquiátricas convencionais. E esse é o meu suposto, que algo da ideia básica dessa base dialógica da vida humana está presente na prática e quando está presente as pessoas têm acesso a usar suas próprias recursos para suas próprias vidas. Ele percebe que alguma coisa da própria prática da vida acontece durante a prática dialógica e a partir daí ele consegue buscar buscar na própria vivência dele. Eu acho que poderia traduzir assim. Então, eu pensei que nós podemos concentrar um pouco mais sobre esses processos dialógicos na tarde nas reuniões, o que significa em concreto. o que é essa prática dialógica no concreto, que seria na prática em si. mas eu gostaria de abrir para dar uma ideia para nós sobre o que nós falamos quando falamos sobre práticas dialógicas. Mas eu queria antes dar essa ideia do que está falando quando ele vai falar ou for falar da prática dialógica especificamente sobre o que ele estava lidando. Eu pensei que eu vou concentrar um pouco sobre como eu entendo os problemas psíquicos mas eu não sei se nós podemos parar aqui se vocês têm alguns comentários ou perguntas tão longe sobre... Então ele vai falar agora um pouco de como ele compreende a experiência psicótica mas antes ele queria ver se alguém quer perguntar e fazer alguma questão. E se você fala, eu acho que você precisa falar nesse microfone para estar no filme. Entendeu? Claro, se alguém gostaria de fazer perguntas. Porque ele vai falar agora sobre a experiência psicótica mesmo, propriamente dita, mas antes é uma questão até conceitual, o que é a experiência psicótica na compreensão dele a partir de toda essa vivência do open dialogue. E na fala fica claro, e quando você fala psicótica experiência como isso, e a terra, você Do you see, do your team see the psychotic experience in a different way, conceptually different way than the conventional psychiatric, is it? Of course, there are many ways to see psychotic problems. Ok. Just to open this, to open from the concept of the psychotic experience, is it? You want to open this? Yes. Ok. I said that I will speak about it shortly, but before doing that, we could have some comments or thoughts if you want to have. So, like, he will talk about it shortly, in a brief way. So, the colleague, I think, is here. Please. Thank you. Thank you. Thank you. So, um... Entende? E uma equipe que vai depois analisar, etc., etc. Não. Tudo é feito. E a gente começa a seguir a história dos nossos pacientes. E, claro, os momentos importantes são que o membro de equipe possa comentar a si mesmos quais são as nossas sentimentos sobre a história da família. Ele coloca como evidente que, em alguns momentos, a equipe pode comentar entre si sobre o que está sentindo... Frente aos pacientes. Frente aos pacientes. O que a equipe está sentindo. O que sente, o que pensa. E tudo sobre o tratamento, ele é conversado, é discutido, abertamente com todos, quer dizer, não existe reunião de equipe, como nós fazemos, por exemplo. Entendeu? Para discutir o caso. Então, a equipe pega, se reúne para discutir. Não. Tudo é feito open, abertamente, na hora, em cada reunião. Eu queria fazer duas perguntas. Uma, eu sou Ana Paula Gujora, eu trabalho aqui no Lápis, eu sou psiquiatra. Eu vi alguns vídeos, seus documentários no YouTube, e um deles, você se refere, a pergunta dizia a respeito que a questão da psicose é central, mas me parece que não é só com a clientela psicótica. Eu queria ouvir um pouco sobre outros quadros, como o quadro do uso nocivo de drogas. E a outra pergunta vai no sentido... Eu entendi que o estudo que você apresentou não é um estudo de follow-up, mas me parece que a região, à época da entrevista, a região de cobertura do Open Dialogue dizia respeito a em torno de 70 mil habitantes, e que essa população fazia contato, e que, ao longo de 25 anos, vocês tinham abordado em torno de quase 7% a 9% da população. Nesse sentido, você tem alguma ideia, não numa pesquisa, mas desse desdobramento daquelas pessoas que foram acompanhadas no primeiro momento, mas que passaram a... que encerraram aquele período de atendimento agudo, se elas têm, na sua experiência, mais ou menos uma percentagem de retorno para necessidade de atendimento ou outro tipo de acompanhamento no campo da saúde mental. Eles têm bastante experiência... Eles têm bastante experiência de participar dessas reuniões, reuniões terapêuticas, porque, justamente, não é só a família, são os amigos, são os vizinhos. Então, com isso, uma parte da população passa a participar. A sua pontuação é importante porque o que acontece é isso, que não é só nos momentos, situações com psicose, mas em outras situações que os familiares... De crise. E outras situações de crise que são envolvidas nessa rede. E aí, a cada ano, 50%, mais ou menos, de novos casos... É, como as pessoas participam das reuniões, população... É, aí chega a 70% da população. Isso significa que todo mundo que vive lá tem alguma experiência em cuidados psiquiátricos. Isso significa que todo mundo que vive lá tem alguma experiência em cuidados psiquiátricos. É, de ter participado, de ter participado. Ele poderia ter sido convidado para a reunião. Ou ter algum parente ou amigo que participou dessas reuniões. E a tolerância, a compreensão... das questões psiquiátricas, elas são muito melhores nesses lugares. É, que correspondem a um dos princípios, que é o princípio da tolerância. Então, isso explicaria, talvez, esse princípio da tolerância existir na comunidade. E meu professor, professor Jukka Altonen... Jukka was professor em família terapia, eu sou psicoanalyst, eu sou psiquiatrista. E o professor... Altonen. É o primeiro nome, mas Altonen, que foi professor dele em terapia de família. Aham, em psicoterapia. E ele fez... Ele tem trabalhado muito em social? Capital social. Capital social da área. E isso, essa prática, ela tem melhorado o capital social dessa região, das comunidades. Antes de continuar, você acha que precisaríamos de um descanso ou não? Não. Que horas são? Ele está perguntando se acha que é necessário uma parada... Vocês querem tomar um descanso, uma paradinha para ir ao banheiro, tomar café? Ou a gente continua? Eu... Você quer uma descanso? Eu não. Não. Para ele, não. Não? Ok. Não? Até que antes. Até um minutinho, né? Até um minutinho. Ok. Não. Ok. Não problema. Ok. Some words about this, how to understand the psychotic problems. Agora, ele vai entrar na questão da psicose. Como que eles entendem os problemas psicóticos? E que nos últimos dez anos ocorreu uma grande modificação a partir das questões psicossociais. que Andressen coloca. E que Andressen coloca. Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque eu acho que isso é desconhecido. Mas o que é muito importante nesse respeito são os estudos de Nancy Andressen, onde eles encontram que a medicação neuroleptica pode causar mudanças no cérebro. E ele fala do estudo do Andressen, que fala que o tratamento com antipsicótico pode causar modificações no cérebro. Essas pesquisas feitas por Nancy Andressen são de grande importância, mostrando justamente como os neurolepticos, como os antipsicóticos afetam a estrutura cerebral. Então, são coisas, olha, 2011. Confirmando. E a Nancy Andressen começou a se perguntar se tem necessidade de ter mais um foco na intervenção psicossocial, porque os resultados eram mais ou menos opostos do que eles estavam esperando enquanto faziam pesquisas de pesquisa de pacientes de esquizofrenia, como eles chamam. E os resultados dos scans da ressonância magnética funcional que foram feitos e outros métodos de imagem do cérebro em pacientes com esquizofrenia, ela mostrou que os resultados foram o oposto do que seria esperado. E esperando então deles, justamente, o reforço dos aspectos psicossociais, já que esse ponto de vista biológico estava demonstrando todos esses problemas. E há alguns estudos finais que foram repetitivamente mostrando que, especialmente, essa multi-farmacologia, a polifármica, parece que aumenta a quantidade de mortalidade do paciente. Em estudos conduzidos na Finanze, mostraram que a prática terapêutica de usar vários fármacos, ela aumentou a mortalidade. Muitos desses tipos de pesquisas realmente colocaram a questão de que a compreensão básica dos problemas psicóticos realmente parece ser necessária. Então, isso trouxe à tona questões que mostram que a maneira de lidar com as questões psicóticas precisava de uma mudança. Por exemplo, a muito famosa pesquisa, Robin Murray, um ano atrás, publicou um artigo em que ele quase apolitizou seus estudos, não completamente. Ele fala desse estudo de Robin Murray que, praticamente, esse artigo que, praticamente, se desculpa. Apologias. Ele se pede desculpa por tudo aquilo que a psiquiatria vinha fazendo até então. E ele fazia. Erros que eu fiz na minha carreira pesquisa. O que eu fiz? Em primeira pessoa. Erros que eu fiz na minha carreira de pesquisador, publicado em 2016. E é um grande pesquisador, quer ser um nome. E ele diz que o grande erro foi que ele desacorda sempre a possibilidade de que seja esses fatores não específicos, como medicamentos, que causam mudanças no cérebro da doença. E aí, ele coloca a questão que poderiam ser os próprios medicamentos que teriam provocado alterações no cérebro das pessoas com esquizofrenia e não em esquizofrenia, ela mesma. E agora, ele escreve que ele tem que admitir que, talvez, uma grande parte das mudanças no cérebro são, na verdade, os resultados do tratamento da medicação. Então, e hoje fica mais claro que essas mudanças no cérebro, elas são devidas ao tratamento. A medicação. A medicação. Ao tratamento medicamentoso, às medicações. Enquanto, às vezes, há algumas outras mudanças vítimas que o entudo que dizem que a intervência psicossocial da intervência psicossocial produz melhores resultados em relação à medicamento. Então, que as intervenções psicossociais causam melhores resultados, são resultados muito superiores, então. Do que o tratamento medicamentoso. O melhor conhecido é o estudo de mudanças e outros em Holanda. Um outro pesquisador, o Guarda-Holanda, o Vandery. Mas eles seguiam sete anos. Primeiro, os pacientes psicosicos usavam medicamento por meio de um ano. E, de repente, um lado de uma pessoa foi aprovado e o outro foi aprovado. Então, ele fez um follow-up de sete anos em pacientes... De sete anos, né? De pacientes que usaram medicação psicotrópica... medicação por seis meses, e aí, depois de seis meses, ele, randomicamente, ele dividiu em dois grupos, né? Então, em dois grupos... Então, um grupo continuou usando e outro grupo, depois de seis meses... Seis meses iniciais, todos usaram. E aí, depois de seis meses, metade usou e metade não usou. E aí, depois de sete anos, o follow-up viu que as pessoas que tiveram medicação interrompida tiveram melhor resultado social do que aquelas que continuaram na medicação. Esse estudo não mostra que outro tratamento foi dado para esse grupo que ficou sem medicação. Só diz que não usou medicação. E tem resultados positivos em pessoas que recusaram tomar medicação, que foi prescrito, mas recusaram. Houve resultado efetivo em pessoas que fizeram alguma psicoterapia, ele cita a psicoterapia cognitivo-comportamental. Que é essa pesquisa feita pelo Morrison. Segundo... E que a psicoterapia, ela própria, ela melhora a vida e, inclusive, reduz as alucinações. so much that Science Journal published a paper five years ago in which they concluded that talking cure is back in psychosis. E aí, um artigo publicado, esse da Science, em 2014, fala que a talking cure, a cura pela fala para a psicose, retornou. Depois de um longo tempo, esse artigo fala de dez abordagens, sendo que uma delas o Opendalio. Mas é interessante que o retorno da terapia de cura... Depois dessa hegemonia que ele coloca, da terapia... da fala. Quando eu penso as hipóteses que ele tem do que é a psicose, ele tem três hipóteses. E que isso é importante para quem trabalha no campo, mesmo que não lide com a psicose propriamente. porque isso é um critério de como cada um de nós entende o que seja a vida. A vida humana, né? E, em vez de pensar que a vida humana é algo que você pode reduzir a função mental em alguma parte da função do cérebro. E é uma visão diferente de que você possa... O que é vigente de que você possa reduzir o que é uma função para que seja, na verdade, uma função da mente? Não, que não seja. É que não seja, né? Para isso. O oposto a isso, né? O oposto a pensar que a experiência humana é algo daqui da mente. Ou que você possa reduzir os problemas de saúde mental em algumas funções do cérebro. E que você pode reduzir os problemas da vida como se fosse um problema mental. E, para mim, isso não é como a vida humana é. E, para ele, isso não é como ele vê. Que seja a vida. É que a gente está sempre nesse processo, né? E de surpresa. Não há algo que a razão... Entendeu? De que não é isso. Ele coloca que ele não compreende a psicose como algo categórico que existem as pessoas que têm a psicose e as pessoas que não têm a psicose. E, por isso, nós sabemos que há muita pesquisa tentando descobrir essas diferenças por exemplo, na função do cérebro. Mas, na verdade, sabemos que essas diferenças categorias foram encontradas. E que há muitos estudos de pessoas tentando encontrar essas diferenças categóricas no cérebro e nada foi encontrado. Para mim, sintomas psicóticos não são sintomas de alguma doença. que a psicose é muito mais uma estratégia de sobrevivência quando diante há uma situação de extremo estresse. Por exemplo, se eu estou em um quarto sozinho e, de repente, eu começo a ouvir alguma voz sem nenhuma sombra da sua voz. E se eu sozinho no quarto começo a ouvir alguma voz sem ninguém ali dentro, eu provavelmente vou ficar assustado com isso. Que diabo é isso? E esse é o ponto em que eu começo a criar diferentes tipos de sugestões de como lidar com essa experiência muito extrema e cuidada que eu tenho. E aí ele começa a buscar hipóteses para ver estratégias estratégias, melhor, obrigado. E como que ele começa a buscar estratégias de como que eu consigo lidar com essa situação terrificante. E quando lida com pacientes com psicose durante muito tempo, é isso que se observa. é esse mecanismo de... É, as pessoas que já estão vivendo a psicose já há algum tempo. É isso que se observa. em textos de psiquiatria ou psicologia nós vemos, nós vemos diferentes diferentes tipos de categorização, diferentes formas de razão, de pensar e de sentir dos pacientes psicóricos. Pensar, sensação e... diferentes formas de pensar e de sentir. São formas diferentes de pensar e de sentir. Basicamente isso. São formas diferentes de pensar e de sentir diante de uma situação terrificante. que isso não é um sintoma específico de uma psicose, mas é que é algo mais processual dos últimos dois ou três anos. Antes de procurar. Antes de procurar. Sim, isso. E pensando em uma doença longa-term, normalmente dizem que é a patologia que fez as pessoas ser muito psicóticas e cronificadas into their psychosis. Tá. E vendo isso ao longo do tempo, não vê como que isso se tornou cronificado. And I don't think that that's a sign of the illness, but it's a sign of failure in the treatment. Então, eu não vejo isso como um sign of the illness, um sinal da doença, mas um sinal de que houve uma falência no tratamento desses pacientes cronificados. And the failure in treatment comes perhaps from two sources. E essa, a falência do tratamento muito provavelmente vem de várias fontes diferentes. Várias ou several? Ou several? Ou several? Sources ou several? Two sources. Desculpe, duas fontes. Vem de duas fontes. A falha do tratamento vem de duas fontes. And the first one is that our service, our system of care is one that do not allow to have immediate response when people start to feel. Uma delas é uma causa de quando o sistema de atendimento da pessoa não consegue dar uma resposta imediata quando a pessoa precisa. Quite a lot of studies who have shown that in places in which no crisis exists, people may have been psychotic between one to three years before the treatment. in services onde não tem um... em lugares onde não tem um serviço de atendimento da crise, se vê que as pessoas, elas estavam desenvolvendo... por dois ou três anos. que serviços onde não tem um atendimento de crise, vê que a pessoa vinha já com sintomas psicóticos por dois ou três anos, desenvolvendo por dois ou três anos. E nos serviços onde foi instalado um serviço de atendimento de crise, rapidamente a intervenção foi feita e não houve o desenvolvimento do quadro. Eu acho que o mais perigoso, o mais risco em problemas psíquicos é a isolação que as pessoas começam a fazer depois de ter essa experiência muito pesada. Ele coloca como uma questão, como o maior problema que se tem quando uma pessoa tem um quadro psicótico, um primeiro episódio psicótico, é a isolação, o isolamento dessa pessoa. Sentir-se isolado, eu não tenho. Algumas pessoas dizem que eu tenho que ter distância das outras pessoas porque elas sejam tão próximas a mim. É que eu tenho, é que a pessoa percebe que eu tenho que ficar longe das outras pessoas porque isto, o fenômeno... As pessoas estão muito próximas. As pessoas estão muito próximas de mim. Ou então que eu tenho que manter distância das pessoas porque as pessoas vêm através de mim, invadindo. É. E esse é um motivo porque, em quadros psicóticos, a pessoa fica muito agressiva, muito resistente, agressiva com os familiares e especificamente com os familiares e as pessoas que estão próximas a ela. e, para mim, essa é a questão básica de qualquer bom sistema de cuidado é que isso tem que ser parado. A isolamento tem que ser parada porque é o mais risco para o futuro. E essa é a questão fundamental que ele coloca, que isso tem que ser parado, isso tem que ser interrompido, esse isolamento, o isolamento. Isso é muito mais importante do que começar logo uma medicação. E o segundo fator, o primeiro foi a questão do atendimento, do serviço, e o segundo fator é o que a própria pessoa tem de compreensão do que seja a vida. que nós não sabemos bem. E, para mim, a questão de compreensão é esse ponto de vista reducionista da vida humana. E, para ele, uma questão importante é esse ponto de vista reducionista cerebral que se tem do que seja a vida. Eu acho que é um grande desafio para a psiquiatria em todo para essa compreensão da visão humana. Como nós vemos isso? Ele coloca uma questão para a psiquiatria, que será um grande, é um grande desafio para a própria psiquiatria fazer essa modificação de perspectiva, de maneira de pensar. E, para mim, um grande erro que o sistema psiquiatra tem feito é esse foco nos sintomas. E que o grande problema que a psiquiatria, para ele, o grande problema que a psiquiatria tem é o foco nos sintomas. foco no tratamento para erradicar o sintoma. E abrir mão de fazer reuniões e perceber que o que é chamado de sintoma na verdade tem relações com algumas questões da própria vida. E que, nessas reuniões, as pessoas muitas vezes estão falando pela primeira vez de questões importantíssimas para a vida dela e que nunca tinham sido faladas antes. E, muito mais importante, o que ficar focando em sintoma psicótico é fazer algo orientado, umas orientações para a vida real de fato da pessoa. Este é o seu problema, este é o seu problema, este é o seu problema, então, fazer uma orientação mais objetiva até. Exatamente, não assim. Eu disse que esta é a sua doença e este é o problema e este é a vida real. Mas a forma mais ou menos comum é que isto aqui é a sua doença, isto aqui é a sua realidade. Olha, e tentar... É isso, é isso que... É a forma tradicional. A forma tradicional é essa, dizer que este é o seu problema e este é a realidade, você vai ter que... É evidente, ele coloca que quando uma pessoa está com sintoma psicótico, é um problema, de fato. Mas não é doença. E que não tem efeito terapêutico, não é dizer que, olha, esta é a sua doença e esta é a realidade. Mas, em vez de começar a conversar sobre esse tópico... Então, ao invés dessa abordagem, começar uma conversa. Um homem tinha uma ideia que, em uma reunião, ele disse que eu tenho controle dos pensamentos dos vizinhos. dos seus pensamentos. Em vez de dizer que esta é a sua doença e que não é a realidade, em vez de dizer isto é... ao invés de dizer isto é a sua doença, isso aqui é a realidade. começar a fazer perguntas. Espera um momento. O que você disse? Eu ouvi você bem? Você disse que você tem um controle dos seus vizinhos? Do pensamento dos seus vizinhos? Você pode nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso? Como é que isso aconteceu? Quando é que começou? E assim por diante. E fazer essa parte, essas vizinhos que aparecem na experiência psicótica, como parte da conversa, como qualquer outra vizinha. E tratar a questão da psicose como uma conversão comum, uma conversação comum. e para mim, na verdade, não é tão importante saber o que é a causa da psicose, mas é muito mais interessante saber o que é a resposta. Então, muito mais importante para ele, ao invés de ficar perguntando qual a causa da psicose, em resposta a que que essa psicose surgiu? E eu acho que é um tipo de experiência psicótica e que ele vê que a psicose é uma experiência muito poderosa. Em experiências que vêm de falar sobre a alucinação, as pessoas falam de alguns incidências reales na sua vida que não têm nenhum outro modo de ser alucinado. que quando a pessoa fala de uma alucinação, essa alucinação está falando sobre alguma coisa da vida dessa pessoa que ela não tem um acesso consciente. No sentido de que o corpo fala sem uma explicação racional dele. o corpo está falando sem ter uma maneira racional. Talvez para provocar um pouco mais nossos pensamentos. Em vez de pensar que tudo isso é, de forma, um sinal de alguma doença e algum sintoma, ao invés de ser o sintoma de alguma doença, que isto é um sinal de um funcionamento de uma mente de uma mente que está funcionando bem. Porque você está em uma situação extremamente ou o seu corpo está em uma situação extremamente extremamente. Por quê? A pessoa, o corpo da pessoa está em uma situação e a mente está em uma situação muito extrema de estresse e aí, então, encontra um caminho para se comunicar. E o que um serviço de saúde tem que fazer é ouvir essa comunicação. Ele deixa claro que não está romantizando a experiência psicótica porque é uma experiência muito dolorosa por quem passa por ela. E a melhor ajuda na dor é compartilhar a dor e não só tentar se livrar dela. Exato. É, que tem que acolher a dor. Acolher essa dor e não tentar se livrar dela. ela tem, ela tem, sim, por favor. Um comentário. Um comentário. Gina, só um instantinho. É um comentário. que eu acho que é uma das coisas importantes que, entre todas, mas que me chama a atenção, é a questão do isolamento. Não isolar, mas dialogar. se ele escuta uma voz persistente e que talvez ocupe a sua solidão. Dialogue com essa voz também. Eu acho que é possível. Me recordo de um caso em que era uma caveira que aparecia, era uma alucinação, e que o convocava para algo que ele não entendia o que era. E eu perguntei como ele poderia se defender e ele disse que não sabia. eu disse, mas você pratica artes marciais? E aí ele quis um tai chi shuan. E eu pedi que essa caveira, pedi a ele, que essa caveira aparecesse para mim também. Claro que ela não apareceu, mas é como se tivesse aparecido. E eu pedi a ele que ele me ensinasse essa defesa. E eu repeti os gestos dele diante da suposta caveira que, para mim, também aparecia. E ele, então, fazia gestos belíssimos, que era tudo menos tai chi shuan. E, dessa forma, essa caveira foi se diluindo. Um programa que eu assisti na TV de esportes radicais, que era uma reportagem, três jumpers, não sei o nome desse esporte, que pula nas cavernas, jumper, estavam sendo entrevistados porque iam pular na caverna mais profunda do mundo, que era na China. E aí, num deles, perguntaram a ele por que ele escolheu esse esporte, perguntaram aos três, mas um respondeu que ele vivia muito só e que tinha um músculo, um homem pequeno, que ficava no ombro dele, falando com ele o tempo todo, ele conversava com esse homem, mas aquilo causava muito mal a ele, porque não diminuía a solidão dele. e quando um amigo ofereceu para ele fazer esse esporte, ele tinha que se concentrar de tal forma que esse homem desapareceu. E ele nunca mais viu, ouviu as vozes, ele dialogou com os colegas que iam fazer. Então, eu acho essa palestra fundamental no que diz respeito a esse diálogo com o outro, com os outros desse outro. Muito obrigada. obrigado por sua exemplão. Obrigado por sua exemplão. O que aconteceu em nosso campo durante 20 anos ou mais, quando psychiatria deixou de alunos abandu pessoas que tiveram psicótica problemas e deixou de alunos abandu familiares, psicoterapia também fez o mesmo coisa. Psicoterapia stop de alunos com pessoas que têm problemas psicóticos. Ou terapia stop de alunos com famílias que têm problemas psicóticos. Então, eles foram totalmente deixados em isolamento nesse respeito. Está com o Paulo que ele agradeceu você o exemplo. E aí, ele falou que nesses 20 anos, o que ele percebeu é que o paciente psicótico foi abandonado. Mas abandonado não só pelos psiquiatras, mas abandonado pela psicoterapia, pelos terapeutas em geral, então, eles estão nessa isolação, acabaram ficando nessa situação, que foram abandonados por todos. Nesse exemplo que ele trouxe do homem que tinha o controle do pensamento dos vizinhos, o que aconteceu foi que a mãe dele ficou muito preocupada com esse filho que morava sozinho, procurou todos os serviços de saúde, e a crise da crise do time foi até a casa. Então, uma ambulância de um time móvel, uma equipe móvel, foi de crise, foi até a casa. Depois de ouvir isso, eles foram até o departamento do filho, bateram a porta e quando ele abriu, ele ficou bastante surpreso, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a mãe explicou que ela ficou bastante preocupada, então, chamou aquela equipe para ajudar e perguntaram se ele queria vir junto. Ok, bem-vindo. Muito obrigado. E depois dessa, de ouvir, a equipe propôs, por que então não convidar os vizinhos? E depois eles tinham duas reuniões onde o vizinho também estava a mãe e o vizinho da casa que ele estava vivendo. Então, tiveram a reunião duas vezes com os vizinhos, a mãe e o proprietário do apartamento. E aí ele começou a perceber, a compreender que as vozes que ele ouvia dos vizinhos eram as vozes deles. E aí a isolação, o isolamento foi quebrado, parado, interrompido. Barato, Então, sim. Chamar a doutora, a pauta. Alguma outra questão, vai lá. Por favor. Bom dia, meu nome é Eldia, eu sou psiquiatra, trabalha na UFRJ, e queria saber, considerando que a Finlândia é um país bem menor, mas que agora essa experiência já está em países como Austrália, Nova Iorque, Inglaterra, Reino Unido, eu gostaria de saber, a princípio, quando começou essa experiência do Open Dialog, qual foi a reação quando eram chamados os vizinhos, enfim, os amigos, as outras pessoas dentro da comunidade? Se houve resistência, se houve uma reação de espanto, de rejeição ao princípio, como foi isso? Porque o que me preocupa, por exemplo, é que no Brasil eu fico pensando na resistência que a gente tem ao convocar as famílias para aceitarem os seus pacientes adoecidos, e fico pensando em como formar essa rede que a gente já vem conseguindo nos CAPs, nos centros, mas, enfim. Obrigada. para entender como fazer isso. Porque aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil? Ok. Ok. Talvez um pouco mais geral as experiências que eu tive. O princípio de uma experiência mais geral que ele teve. que existem diferenças que ele percebe entre os países da própria noção que eles têm de família. A cultura da Finlândia é bastante baseada na família. como outros países da Espanha, como Espanha e Itália. Onde a França não é. Na França, você só pode ser tratado por seu próprio psicoanálista e sem interesse da família. Na verdade, agora eles não estão começando a perguntar, mas é muito interessante ver esse tipo de... Ele acha interessante perceber essas diferenças, porque na França a pessoa é tratada só pelo analista dele. Agora está mudando um pouquinho, talvez... O mesmo fenômeno para os ristas que tem sido surpreendente aumentou. Para mim, eu pensei que é uma cultura de família mas, em respeito a essa família ou alguém fora da família, não. É muito difícil e desafiante. Na Grécia, é o seguinte, ele tinha essa impressão de que a Grécia é um lugar bastante baseado na família, mas quando se chama alguém de fora, não. mas a minha experiência foi um pouco surpreendente quando você disse porque a minha experiência aqui na América Latina é que a família está muito aberta para incluir as coisinhas, as filhas, as filhas, as filhas. essa sua pontuação para ele é interessante porque a noção que ele tem surpreendeu porque aqui na América Latina a noção que ele tem é de que as famílias têm esse conceito aberto de chamar avô, primo, enfim, parente. então, eu não sei se as diferenças estão na cultura ou se as diferenças estão em uma forma como nós fazemos possível começar a orientar do trabalho. A diferença é que ele não sabe se está na diferença da cultura ou da maneira da forma como a gente aborda o trabalho. Porque no começo isso já começou em algum momento entre os anos 80, então, já tínhamos essas ideias de que as famílias não querem vir. porque isso começou a partir dos anos 80 e que ainda conserva aquela ideia de que... Eles tinham essa ideia de que seria difícil de trazer a família. E então, nós prestarmos muita atenção em como convidar. Então, eles prestaram atenção em como convidar. Como fazer isso. Aprendendo a convidar as famílias para nos ajudar. Aprendendo a como convidar as famílias para ajudar. Ajudá-los. E isso parece que desclarecer um pouco da resistência e ter mais famílias para ser aberto. E especialmente se é uma crise nova, toda a família aparece. Mas se é uma crise recorrente ou se é uma questão com clientes muito long-term, há muito mais dificuldades. mas quando são casos recorrentes, cronificados, é muito difícil trazer a família. Ok. Tem uma pergunta na frente. Sim. Em relação à vizinhança... se há alguma resistência que você percebe que você pode ver para trazer os vizinhos. de acordo com a família. social network fora da família é um problema muito sensível. E tem que ser preparado muito preciso se alguém está disposto e se os vizinhos estão dispostos. E a mesma problema é, por exemplo, trabalhar em situação em crise Ele está colocando a situação do trabalho. Se a crise acontece, por exemplo, no trabalho, como trazer o patrão, o empregador, a colega de trabalho? E nós realmente precisamos pensar o que é o ponto em que nós estamos... Que a causa mais frequente, que a composição mais frequente é em família, as menos frequentes são de vizinhos e pessoas de trabalho, mas que se deve pensar. Pensar bem. Como fazer isso, preparar? Então, sou eu agora aqui. Meu nome é Tatiana, sou pesquisadora aqui da escola, também psicóloga de formação. Queria começar agradecendo a oportunidade de ouvi-lo aqui, de ter essa conversa em torno do Open Dialect. Fiquei com algumas questões mais específicas de como se dá esse processo. Uma em relação mesmo ao tipo de grupo. A gente aqui trabalha muito na atenção psicossocial com grupos, terapias de grupo. Mas, em geral, são terapias também com a terapia familiar, mas a terapia de grupo é bastante presente como grupos que juntam pessoas que estão em sofrimento com os profissionais. E essa é uma interação muito mais entre profissionais e pessoas em sofrimento e não necessariamente com essa ênfase tão presente que você está trazendo de juntar pessoas da família, da comunidade, onde o foco ali é aquela pessoa em sofrimento junto com a sua rede. Até onde eu sei, a gente trabalha pouco nesta perspectiva aqui. E eu queria um pouco saber se essa diferença, se isso em grupos, por exemplo, que a gente tem pessoas com diferentes situações de sofrimento, e se isso também estaria adequado a se pensar nessa forma de trabalhar com o Open Dialogue. A outra coisa que eu gostaria de perguntar tem a ver com a população infantil. A gente teve aqui situações referentes a adultos. Fala e provocar diálogo com o adulto. A gente também provoca muitos diálogos com a criança, mas o que é trabalhar com a criança? E são outras pessoas em interação? Se vocês pensam alguma especificidade também nesse tipo de trabalho, se vocês trazem essa experiência olhando para a criança de uma forma diferente. Eu imagino que passe lá dos 90% as formas de diálogo, que não sejam só mais as verbais, mas as outras todas em interação. Mas eu gostaria de ouvi-lo, se tem alguma coisa específica. Sobre a questão do isolamento, o isolamento é muito presente na nossa forma de atuar, mas também tem o isolamento que se aplica do outro lado, da dificuldade, às vezes, da pessoa também querer essas interações. Quando esse isolamento é muito forte e presente naquele que está em sofrimento, que estratégias vocês têm utilizado para chegar nessas pessoas? Onde elas já introjetaram também esse isolamento de uma forma muito presente. Isso se coloca, eu acho, em especial para casos que já estão, que a gente chama, cronificados, que já estão institucionalizados. Como chegar e quebrar com esse isolamento? E a quarta questão, desculpa estar fazendo tantas, mas eu estou animada aqui, então, querendo ouvir muita coisa. A gente está falando de tentar trazer comunidades, famílias, num contexto da América Latina, que a gente, ao mesmo tempo que tem essa sociedade que é extremamente maleável e que adere a processos, a gente também é uma cultura muito arraigada de preconceitos, de discriminações e de extrema vulnerabilidade, cenários de extrema vulnerabilização, onde as pessoas estão, às vezes, muito pouco revoltadas ou dispostas a acolher o outro, às vezes até porque aquilo vai significar mais disposição, mais tempo, e a gente vive com muita gente aqui em cenários que elas têm que sobreviver, sobreviver para ter a comida no final do dia ou naquela semana. Então, como é que a gente lida em cenários de tamanha e extrema vulnerabilidade? Como é que a gente faz isso? Você está falando de questões que vão ser colocadas nas próximas quatro horas. Então, talvez não tente tentar dar uma resposta em poucos minutos. É melhor do que dar uma resposta em poucos minutos. Mas, realmente, existem diferentes possibilidades de aplicação do Open Dialog para diferentes configurações de equipes. colocando, por exemplo, a prática numa unidade que atende a pessoas que vivem naquela região. na comunidade de comunidade, em diferentes modificações, em diferentes disciplinas. Tá. E na atenção, seria que nossa atenção básica, família, né, que atende a uma comunidade específica. Há também um trabalho de familiares de comunidade de comunidade, baseado no modo dialógico, especialmente uma equipe na Espanha. Javier Semperi e Cláudio Fuenci Rala estão desenvolvendo isso em uma forma muito interessante. Aqui na Espanha tem uma configuração que é uma configuração multifamiliar, não é isso? Sim. Mas eu acho que o resto, quando você faz essas perguntas sobre como lidar com uma situação específica, por exemplo, com crianças e como cuidam da possibilidade de resistência, eu acho que se você estiver aqui para a tarde, talvez nós podemos focar um pouco mais, vamos dizer, uma maneira sistematica de entender o que está acontecendo na reunião. Se você vai ficar aqui de tarde, aí ele vai falar dessas especificidades de crianças e outras de uma maneira mais sistemática, que é mais possível de compreender. Você vai chamar o comentário? Na verdade, na hora que ela falou, eu queria só fazer uma relativização, depois da Tiana também, que falamos muito da dificuldade do trabalho com a família, embora tenha sido um pressuposto do nosso campo, do trabalho da atenção psicossocial. E eu não vejo assim tão negativamente, vejo boas aproximações, não só nas experiências práticas, o Alexandre tem um trabalho lá com família, tem muitos grupos que trabalham, que chamam que as pessoas veem também vizinhos. Nós temos, claro, contradições, mas temos uma cultura que se envolve com a questão do familiar. Autores como Antônio Lancet, num trabalho de saúde da família em São Paulo, mostrava quantos os vizinhos se envolviam e cuidavam das pessoas em sofrimento, em várias necessidades, não apenas no campo da saúde mental. Existem redes de apoio social, redes de grupos comunitários, que são muito fortes, mas que o serviço de saúde oficial não vê e não reforça, e que, embutido num certo preconceito também em nosso teórico acadêmico, a ideia de que a psicose é uma doença, que a doença é individual, e mais do que individual, é no cérebro. Para que chamar família? A não ser para ajudar a aplicar o medicamento, na hora certa, fazer aquelas tabelinhas, tem até mapa. Mas eu acho que, nos locais, não é à toa que foram criadas muitas associações de familiares, de usuários, que foram muito importantes. Então, a crítica também é que nós paramos de ter estratégias de envolvimento da família e da comunidade, porque passamos a operar com o pressuposto de que, se é doença, se é doença individual, e essas coisas todas, que nós estamos cada vez mais vendo afirmar, não há motivação para isso, não há fundamento. Era só isso que eu queria. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Paula Fabrício, eu sou psiquiatra. Eu estava aqui pensando na minha formação como psiquiatra, e a gente tinha um professor que falava sobre as semelhanças dos sintomas, e essas semelhanças se tornavam patognomônicas. Eu queria saber como você compreende essas semelhanças na apresentação dos quadros psicólogos. Como eu compreendo as semelhanças entre os diferentes tipos de sintomas? Você está me perguntando? A semelhança seria da forma que se apresenta, como os quadros se apresentam. Sim. 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 Um modo, para eu, talvez, a gente também escrevi um papers sobre isso, é pensar sobre isso, se pensar em que, por exemplo, se a gente pensar em tudo, por exemplo, que nós sentimos, são os sentidos, os sentidos, os sentidos, os sentidos. Tudo que a gente foi para nós de experiência afeta o nosso afeto. Eu posso ficar algo ansioso por conta de alguma coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu estou, por exemplo, dirigindo um carro e quase batendo um animal, estou em pânico. Se alguma coisa dessas acontece na nossa vida, quando a gente está um pouco rebaixado, um pouco deprimido. E então, na mesma forma, se algo muito ruim acontecer, um psico-terapista americano chamado Bertram P. Caron disse que se existem vários fatores de estresse em uma vez, esse é o ponto em que meu corpo começa a gerar uma hallucinação. E tem um autor americano, um psiquiatra americano, que colocou que quando vários fatores estressantes acontecem simultaneamente, isso, o cérebro, aí pode-se sim produzir uma alucinação. Seis fatores estressantes ao mesmo tempo. Eu não sei por que ele contou seis, mas isso é o que ele disse. Mas, na verdade, o que eu estou pensando é que, talvez, isso é uma emoção como qualquer outra emoção que o corpo produz. E que a gente precisa ter, são emoções que a gente precisa ter para estabilizar, para gerar uma homeostase. E como qualquer outra emoção, quando elas vêm em uma categoria diagnóstica, algo acontece lá. Diferentes emoções que possam estar relacionadas, algum mesmo quadro. É, diferentes emoções que possam estar relacionadas. Quando o ser ansioso muda em uma ansiedade, um símptomo de uma ansiedade, algo específico acontece. Isso realmente acontece na minha vida, no momento, e eu estou tão ansioso que eu não posso dormir mais tarde. Por exemplo, quando tem uma ansiedade, isso, que a pessoa não pode dormir. Ou quando, sendo depressa, muda em uma depressão. E quando, falando das categorias de diagnóstico, quando a pessoa está deprimida, isso é como está levado para uma categoria de diagnósticos, falando que isso é uma depressão. E alguma coisa especial acontece, que a depressão toma toda a vida da pessoa. E, novamente, na mesma forma, muitos de nós, há estudos que têm visto que a maioria das pessoas têm experiências alucinatórias. Isso é parte da vida. E que, provado que muita gente tem experiências alucinatórias, isso nada mais é do que a parte normal, a parte da vida. Mas, quando eles se transformam em símptomo, que nós chamamos psicóticos, é o ponto em que a pessoa perde o toque da realidade. Não pode mais fazer uma distinção se isso é algo de mim, ou se isso é algo de fora, que me afeta. Mas, quando isso, eu tenho esse ponto de virada para o quadro psicótico, é que isso, a pessoa passa a não perceber se isso é meu, ou se é do outro. Eu trabalho muito hoje, hoje em dia, com pessoas que já estão há muito tempo psicóticos. Ele tem trabalhado atualmente com pessoas que já estão há muito tempo com psicóticos. Quando nós começamos a trabalhar com um jovem americano, ou não jovem, 33 anos de idade, para mim, é jovem. Para ele, ele estava muito em sua vida psicótica. Ele estava trabalhando com um paciente psicótico com 33 anos de idade. Depois dessas reuniões, muito rapidamente, em meio de um ano, ele saiu da sua psicótica. E, depois de alguns encontros, depois de seis meses, ele ficou fora do quadro psicótico. Mas, ainda, continuando a ouvir vozes. E, muitas vezes, em nosso reuniões, ele começou a dizer, eu quero me livrar dessas vozes. E, várias vezes, durante as reuniões, ele falava, eu quero me livrar dessas vozes. E, durante os anos, muitas coisas boas aconteceram na vida dele. E, em uma reunião, ele chegou e falou assim, olha, há três meses que eu não escuto essas vozes. E, quando ele tinha algum desconforto, alguma coisa assim, ele até ouvia, poderia ouvir, mas ele conseguia falar, assim, que não era um sintoma psicótico propriamente. Boa tarde, meu nome é Paulo Pontes. Eu sou psicólogo, trabalho na Superintendência de Saúde Mental daqui do município do Rio. A minha pergunta, na verdade, enfim, teria várias, não é? Estou porque ainda é Tatiana. Queria fazer um monte de perguntas, mas estou entrando que, de tarde, vamos ter muito trabalho ainda. Então, uma pergunta específica, que talvez seja para a de tarde, mas se a gente tem... Se tem aparecido experiências de Open Dialogue com grupos de cuidado entre pares. Nós temos visto muito... Cuidado entre pares. Peer... Peer support. Nós temos tido algumas experiências seminais aqui no município do Rio, embora já tenha, nos países anglo-saxons, experiências bastante consolidadas de grupos de ouvidores de vozes que ajudam uns aos outros. E aí a minha pergunta é, quando ele fala do Open Dialogue, fala de treinamento de equipes, de psicoterapia. A minha pergunta é se isso, se a gente já deu um passo além para que o cuidado entre pares também possa se usar, por exemplo, essa metodologia, por exemplo. Estou chamando de metodologia, acho que inapropriadamente, essa abordagem talvez seja melhor. Enfim, é uma questão ainda, início de elaboração. Sim, esse foi o ponto que eu fiz, que, por exemplo, em Espanha, tem esse grupo que desenvolveu um tipo de multi-familio trabalho, especialmente de um diálogista ponto de vista. É muito interessante, porque aqui, esse é o trabalho que foi iniciado em Buenos Aires, I forgot his name, kind of psychoanalytic family group work that has become very known all over the world. Ele tem experiência, I think, ele viu em Buenos Aires, com grupos de psicoterapia. Do you know the name of the author, some starts with P. Come. Come. Kiss us, I have to check. Sorry for not remembering. And this Javier Semperi and Claudio, they became very interested of that work, and that was, they were taught in the Clinique of Buenos Aires. Yes. Está aqui, ele falou do nome dos clínicos, que ficaram interessados. Sim. Sim. Está. Que é implantado lá em Buenos Aires. Sim. Sim. And then, because they also were very much dialogically orientated, they said that actually this is not dialogical work that they are doing in these psychoanalytically orientated multifamily groups. Nothing wrong with psychoanalytically orientated, but they realize that this is different, and the difference is in this psychoanalytically orientated multifamily group, many things happen as an initiative of the one who is in charge of the group. Nada contra esses grupos orientados pela psicanálise, mas é que muitas coisas acabam acontecendo orientadas pelo terapeuta, que estão dizendo, no comando. Initiating issues, making meanings or interpretations of what happens. Tá. E como isso acontece, né? Apresentando assuntos, fazendo ele as interpretações, o que está acontecendo. And then they applied, they started to develop this dialogical way, and in dialogical way, the idea is very much as in open dialogue, that you are not the one that kites and makes comments and make meaning, but we follow the stories that the families and the parents, for instance, in this group. Então, no open dialogue, na orientação dialógica, não há um que coloque o assunto, isso é orientado pelas histórias, pelas narrativas. Não há alguém que vai dar a interpretação, que vai fazer os comentários. Mas, de novo, na tarde, eu realmente vou falar um pouco mais sobre a ideia de o que isso significa para nós, em estar em charge da reunião, e em estar em charge da reunião, ou em estar em charge da reunião, ou em grupo de parentes, ou em grupo de multifamily, é muito a mesma ideia. E, de tarde, eu vou colocar isso, de falar que quem está, por exemplo, em charge, no comando, de grupo orientado, de uma ou outra forma, acaba sendo o mesmo. O Nelson quer falar. Primeiro, eu queria reforçar a fala do Paulo sobre essa questão das intervenções, das atividades com famílias aqui no Rio de Janeiro. Tem os ouvidores de vozes, tem os transversões do Eduardo, tem os parceiros do cuidado do Paulo, tem o Entrelaços, que, por exemplo, já tem oito, pelo menos oito grupos autônomos funcionando na comunidade, coordenados por um membro da família. E aí, sem distinção, se ele é paciente, se ele é técnico, grupos coordenados, sem tal intervenção psicanalítica. Eu conheço o seu trabalho há muitos anos e gosto muito dele. Já assisti o filme lá do Daniel, lá do Meckler, mas tem algumas questões. Eu me questionei bastante, porque, em um momento em um, você citou o conceito de vulnerabilidade. Do grupo do LEF, que mostra claramente que, dependendo do ambiente em que a pessoa viva, ele vai ter o mesmo índice de agudizações ou não, dependendo do ambiente em que ele viva. Isso já é claro e reproduzido pelo mundo todo. A questão está em entender também a especificidade do indivíduo que tem um surto psicótico e por aí vai. E aí, eu vi que o seu trabalho, basicamente, é forte na Finlândia, Lapônia, onde tem um ambiente onde talvez fogo se escute quando o urso passa uma cerca e salta, diferente, talvez, do modo vivente aqui em torno da gente, onde o nível de violência e estresse é bastante distante da Lapônia, onde o nível de excitação e ameaça em que os pacientes possam estar vivendo são bastante distintos. Até que ponto, aí vem a pergunta, até que ponto o controle social, que é o que se faz, por exemplo, na Finlândia, onde se pode conhecer e investigar e conhecer cada pessoa naquela comunidade, é diferente de uma cidade, uma grande cidade, como o Rio de Janeiro ou outras. Você tem uma especificidade clara que permite um nível reduzido de estresse comunitário dentro da Lapônia e, ao mesmo tempo, tem um nível de controle social sobre cada indivíduo naquela comunidade maior na Finlândia do que em um país como o Brasil, onde você não tem um acompanhamento específico de cada cidadão que aqui viva. Sim, eu também tenho certeza. Sim, eu concordo e também temos visto, porque realmente esses tipos de ideias foram colocados para a prática, por exemplo, em Tokio ou em São Paulo ou em São Paulo ou em Sydney ou em Nova Iorque e também em rurais e pequenos áreas, como em Laplândia e na Finlândia. E há definitivamente específicos culturaisos elementos de como lidar com essas e como se sentirem sensíveis para perceber todos esses tipos de elementos. Mas talvez esse é mais ou menos a base ideal para mim, pelo menos em diálogo, é que você sempre seguiu as formas e histórias de seus clientes, e você não definiu que esse é o jeito que precisamos falar aqui. E, assim, é também um relíquio que eu não preciso saber como eu deveria se comportar aqui, porque eu escuto aos clientes. Ele coloca que, ele confirma que essas diferenças entre grandes centros, Xangai, Londres, Tóquio, áreas rurais, isso existe. Mas que a questão é, a partir do momento que essas conversas acontecem, ele não entra com questões pré-formadas. Ele vai ouvir o que está acontecendo e essa história que vai chegar com a singularidade de cada lugar, seja de uma grande cidade, seja de uma comunidade rural. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Nelson, eu sou psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Eu queria saber se há correspondência de pontos em comum com a experiência de Soteria House. Há muitos lugares que combina com a ideia de Soteria House de Open Dialog. Por exemplo, muitos lugares nos EUA e nos EUA estão fazendo isso. que existem, em alguns lugares, várias experiências, na Holanda. Soteria. Experiências de Soteria com Open Dialog. Na Holanda e nos EUA. E, claro, o grande desafio, e um ponto muito interessante, é que na Soteria House são pessoas com a única experiência de viver, que estão muito ativamente envolvidos em guiar as comunidades. E na experiência da Soteria, uma coisa que vê, são as pessoas muito ativamente envolvidas na atividade da comunidade. E, por exemplo, nos treinamentos que são organizados, há sempre um lugar para as pessoas com a própria experiência de viver. Então, nós realmente queremos combinar profissionais e as pessoas com a própria experiência de viver, para poder conduzir dialogos também. E que agora nos grupos que ele forma, tem, além dos terapeutas, pessoas com suas próprias experiências, equipe formada com essas pessoas, para que eles próprios possam conduzir a prática dialógica. Ah, ok. Ele vai explicar sobre Soteria. Sim, Soteria House é um tipo de sistema em que, no meu conhecimento, há muitas pessoas que têm suas próprias experiências vivas e estão vivendo junto com as pessoas que precisam de ajuda acima no momento. E os profissionais estão um pouco no fundo. Na Soteria, as pessoas que precisam de um cuidado mais agudo vivem assim, e o profissional fica na retaguarda. Porque o fundamental de Soteria é que quem trata não é sempre, são profissionais, e são pessoas que tiveram experiência. Então, é isso que... E os profissionais, propriamente dito, não são eles que estão tratando as pessoas, não fazem parte do staff, da equipe. Tem alguma... Não é isso? Não é isso aí. Então, isso é uma coisa interessante. É uma especificidade muito grande e Soteria. Pessoas que já tiveram experiência e que agora ajudam os outros. E a equipe não é aquela que fica... Não é tratada pela equipe. A equipe dá suporte. Eu sou um pouco tímido. Na minha experiência, se uma pessoa... Inverto a determinação da psiquiatria clássica, de que uma pessoa em um tumulto de emoções tem que ser medicada para você entrar em contato com ela, se eu inverto isso. Ou seja, eu primeiro crio formas de comunicação com ela para poder depois medicá-la, se necessário. Eu percebo que a pessoa torna-se muito mais criativa diante do sofrimento. E essa autonomia diante do sofrimento eu acho fundamental o psiquiatra trabalhar. Essas múltiplas linguagens que eu tenho que fazer diante do mútuo da pessoa, seja grupais, seja individuais, seja sensoriais, seja verbais, elas são fundamentais para o exercício. Isso requer também criatividade do terapeuta. Essa autonomia diante do sofrimento é uma das coisas que eu busco em terapia. Eu não me lembro de diferentes linguagens, o que você estava referindo? Diferentes linguagens, o que você estava referindo? Diferentes linguagens, ou... Diferentes linguagens, ou... Ah, sim. Different approach. Different approach. Sim. Sim. In open dialogue, idea, it is an idea of integrating different approaches. A idea do open dialogue é exatamente essa, de integrar diferentes abordagens. Na verdade, já começando na slide que eu tive. Na Finlândia, nós temos uma longa tradição, o que se chama de abordagem adaptada do professor Írio Alanen. O Írio foi um psicoanalista e um terapista de família, ao mesmo tempo. Aqui na Finlândia, com o professor Írio Alanen, tem a terapia, abordagem, baseada na necessidade da pessoa. E que tinha uma orientação psicanalítica. Esse Alanen é fundamental na literatura, quem lê o open dialogue, faz parte da tradição, das origens. E, de maneira concreta, nas reuniões que nós organizamos, são convidados aqueles que trabalham com os clientes. Se estão em uma crise, há uma ideia de começar a ter, por exemplo, que a psicoterapia individual seria adequada. Então, nós convidamos os terapistas individuais para estar conosco em algumas reuniões, para garantir a continuidade, que a continuidade da psicoterapia continua o processo que foi iniciado junto com a família. que, se eles percebem que há uma necessidade de um tratamento orientado pela psicanálise... Ou tratamento individual, uma psicoterapia individual, ou já está sendo tratado por um psicoterapeuta individual, ele também é convidado para participar das reuniões. e nessas reuniões, todas essas perspectivas são discutidas. Claro que, claro que, pode haver um médico que tem o próprio interesse das medicações diferentes. Isso também é discutido como ideias de terapia ocupacional terapia ocupacional. Então, nessas reuniões, acontece de chegar um médico que tem uma linha de trabalho orientada pela medicação, e que isso... Tudo é aberto, tudo faz parte. E isso realmente não... Eu não acho, ou eu sei que a Open Dialog não compensou qualquer método de tratamento, mas é realmente para usar todas as conhecimentos que temos nos nossos sistemas. Compensa. É. Que a Open Dialog não compensa, assim, não supri, supri outras práticas. Mas ele traz... Para todos. Ele está aberto. Para o espaço aberto. Sim. Ok. Se eu entendi corretamente, para que nós tivéssemos tivéssemos? Tivéssemos tivéssemos. Sim. Para que nós tivéssemos tivéssemos muito... Tivéssemos muito lidarmos com as questões que eu pensei desse Open Dialog, no entanto. A gente vai tratar disso mais à tarde. Agora à tarde vai ser... Depois do tempo, eu vou... Eu vou dar um sumário das ideias básicas, e depois nós podemos continuar a falar sobre as reuniões. Tá. Que aí vai fazer um sumário das ideias básicas, e depois de fazer esse sumário das ideias básicas, vai partir para o... Como são as reuniões. das ideias básicas, vai partir... ... ... ... ...